O meu interior que só se manifesta e nossa vida depende disso. E se existisse algo que pudesse despertar esse monstro, certamente seria... Proibido. Achei alguém digno de treinar comigo? Bora treinar perna hoje. Hoje quem vai morrer vai ser você. Você acha? Ah, com certeza. É um treino de atleta ou é um treino normal de avançar? Não, é um treino específico, um treino de atleta. Não é 3 e 10, 3 e 15, não. Hoje você vai sofrer. Ah, tá bom. Vai, Nelly. Deixa eu começar o treino que você vai ver. Cadê? Já saiu o bronze? Não, né? Saímos. Saímos aos poucos. O bronze não, né? A tinta. Porque tá tudo falhado, mas tá saindo. Tem que ficar estragando todo dia pra sair isso aqui. E esse negocinho novo, hein? Ganhei. Todo mundo da casa ganha isso aqui. Ah, que eu não ganhei. Eu quero também. Eu não é da casa. É 6? Como que é mesmo esse? É 6 de 10 ou 12. Mais 12. Que eu sei que você consegue. Ai, eu tô sem nem colocar o meu. Tá tremendo aí? O pré-treino bateu. Tá leve, né? Essa máquina é mais leve. Tá fazendo a casa. Basta tudo que é o treino do Fabrizio. Tá forte. Vai, boa. A única coisa ruim é que eu sou muito baixa mesmo. Eu atrapalho bastante a gente. Por conta do ajuste. O que aconteceu? É, você quer que eu tenha esse negócio, só que eu vou descer. Ah, ó. Vou descer, tá? Gente, eu preciso que fique aqui, ó. E agora? Como que vai ser aqui? Vai ser 1 de 7. Vou fazer stiff. Stiff. Leg. Na descida, segura 4 segundos. Desce em 4 segundos. E sobe normal? Sobe normal e desce em 4 segundos. Aqui até a palha? É, são 5 séries de 15 repetições. Tá. Toma essa coluna. Leia, um pouco more do patrocínio. Gente, eu não sei se vocês conseguem ver que esse leg aqui, ele é diferente. Ó, quando ele desce, ele muda. Olha a plataforma ali da barra, ó. Isso pega muito posterior. Muito, muito, muito mesmo. Olha. Você dá pra mostrar o posterior? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus do céu. Gente, essa dissérie matou, viu? Mas é esse aparelho aqui, ó. É esse negócio. Isso aqui é bom demais. Isso aqui é bom demais. Fez 5? Tchau. O que aconteceu aí? Você não prendeu? Vai, vai, começa. Aqui são 5 repetições, segura 5 segundos embaixo e faz mais 5 repetições. São 5 séries da 5. E aí, tem? E aí, tem que ter um cara de morto? Eu já levo. Cadê? Curvagem é nada, eu não puxei. Le, esse é o último de poseador? Como é que vai ser? Vai ser quatro séries de 12 repetições na descida até 54 segundos. No raque? No raque. O pé aberto ou como que é? O pé vai ser aberto pra tentar pegar mais o exterior, não focar muito no quadríceps. Se fechar muito vai pegar muito essa região da coxa aqui. E a gente não quer isso. Vai. O que você fez? É assim. Só. Vai te noites, gente. Vai, gente. Vai, gente. Participou de algum desafio também? Participou de algum desafio antes de vir em treino? Próximo desafio. Isso, desce em quatro segundos. É o nosso vídeo para discutir. O Madeline, o Madeline veio gravar e ele não vai falar nada. É pra você, querido. Gente, a gente terminou com panturrilha. Só que o que acontece? Comecei a passar um pouco mal porque eu exagerei na dose do pré-treino. Olha os olhos contados do meu meio. Agora já tá até aqui melhor. Passou bastante mal. Eu passei muito mal no final do treino. Eu exagerei no pré-treino realmente. Então, sabe quando embrula o estômago? Enfim, foi um treino super legal. Adorei. Graças a Deus, uma pessoa aqui quis treinar de verdade comigo. E olha que foram poucos exercícios. É. De quadríceps é bastante. Bastante, né? Aí vai matar de verdade. Foram poucos exercícios, mas assim, foram bem concentrados, bis séries. Eu achei bem interessante com... Como é que eu falo? Metodologa. Variáveis bem diferentes. Espero que vocês tenham gostado. Não foi um treino mimimi, nem teve muita novela. É bem mais conteúdo mesmo dessa vez. E é isso. Espero vocês. Até a próxima. Agora a gente vai comer. Até mais. Tchau.